MÚSICA O negócio é o seguinte, a onça comeu um rapaz na frente ali E a nossa equipe tá indo lá agora pra ver isso aí, inclusive os policiais tá tudo ali A onça comeu o cara, diz que só ficou a cabeça Nós vamos lá ver se realmente, confere aí, vocês vão lá O que comeu, a onça se comeu dessa noite Nós estamos indo lá agora pra ver realmente o acontecido Diz que é uma onça pintada Diz que é uma onça pintada aqui, a gente já viu o rastro dela aí Entendeu? Mas vamos ver realmente o que sobrou do rapaz que a onça comeu Então nós vamos chegar com muito cuidado Porque diz que a onça táxi, diz que ela só tá... Eu assustei, até pensei que era a onça fazer um copinho ali Ah, é Então nós vamos com muito cuidado aqui Porque essa onça disse que já comeu quatro pessoas aqui E essa noite comeu um rapaz que tava passando por aqui E os moradores, os nativos aqui, informaram a gente que ela tá na redondeza Diz que a qualquer momento ela pode aparecer Então o negócio é o seguinte, nós estamos com muito cuidado realmente Porque essa onça ela disse que é muito perigosa, ela tá viciada Comer as pessoas aqui na mata, né Até o nosso necrafista tá com muito medo Entendeu? Ele é um rapaz muito medroso, usando isso Agora nós vamos largar da trilha e vamos descer aqui, ó Diz que é onde a onça deixou os restos mortais que ela não comeu do rapaz Vamos lá Vamos lá Só que aqui tá todo mundo armado, né Não tem até problema A intenção da rede não é mandar isso É pelo menos A intenção da rede não é matar o bicho É O compoente está ativo e informar a gente tem que assaltar um pouco É ralar Tá vendo? O bando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, sinceramente Eu já tive muitos casos Estou aí na vida da aposentadoria Eu já vi muitos casos Estraressidores Que mostram as imagens realmente Degradantes, peias Aos ossos do ser humano Mas, igual essa Realmente eu nunca presenciei Nós andamos aqui Aproximadamente Uns 20 quilômetros Dentro da mata Mata fechada realmente E agora O senhor nem vai atrás Dessa onça, né doutor? Não, não Essa onça aí Nós estamos pensando Em buscar um rapaz brutal E já está acostumado A lidar com onça Inclusive ele tem As imagens também Apresentam Chama Zé Luiz Ele caça onça, doutor? Caça? Não, ele Ele tem caçado onça Um adestrador Não, ele não chega a adestrar não Porque a onça é um bicho Segundo ele Muito difícil de ser adestrado Ah Mas foi o Beto Carreiro mesmo Beto Carreiro se foi, né? Verdade Ele tentou fazer Mas não estou passando muito susto Então ele prefere mesmo caçar Dizem que ele pega na rede Qual que é o nome dele? Zé Luiz De Frutal? Frutalense, é Frutalense Cineasta Inclusive ele é o melhor cineasta Da rua dele É Mas doutor Agora vamos encerrar então A gente não vamos mostrar O senhor já chamou a perícia A perícia vai tomar conta Muito obrigado doutor Pela sua presença Disponha, desculpe Porque a gente não É, prefere pedir pra vocês não Mostrar essa matéria É É Aliás, a matéria sim Falou O corpo encontrado Hum Porque é, é Simplesmente ele é degradante Eu acho que não seria bem A voz do ser humano Ok, muito obrigado O que é o que é o que é o que é? Do ser humano O que é o que é? Mono Amém. 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 Aqui, Medina Jazad, e lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem. Verdade. Amém. Amém.